Em plena tormenta, o governo grego obteve no Parlamento um voto de confiança para continuar a política de austeridade, mas nas ruas pede-se a sua demissão. Cansada de restrições, a população protesta e exige uma mudança de atitude por parte dos seus governantes. Este não é um governo justo, só pensam nos interesses estrangeiros, é muito triste. É a altura de mudar o que se passa neste país. As nossas estruturas, o nosso sistema estão obsoletos e as pessoas habituaram-se a viver com o clientelismo do Estado, com níveis de corrupção elevados. É tempo de criarmos um Estado moderno, como noutros países. Uma vez passada a prova de fogo no Parlamento, o executivo de Giorgio Papandreio pode agora aceder à ajuda crucial de 12 mil milhões de euros da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. No entanto, o descontentamento popular aumenta. Milhares de manifestantes contrários ao plano de austeridade voltaram ontem à praça em frente ao Parlamento em Atenas. Muitos gregos defendem que o país deveria desistir de pagar as suas dívidas, avaliadas em 150% do seu PIB anual.